Fofoca da Musa é o programa que já está dando o que falar na Rádio Mais Brasil News Manaus 95.1. No comando, Nanda Beltrão e Fábio Henrique, o Fabinho, que já trazem muita diversão por aqui. Finalmente nasceu Fofoca da Musa, estou muito feliz desse programa maravilhoso que vai ter fofoca, muita notícia boa. O primeiro programa foi ao ar nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, com a participação dos apresentadores Marcia Lasmar, Cleiton Pascarelli e minha, Mariana Rocha. A gente precisava que a gente pegava lancha ao invés de ônibus, é diferente. Eu já peguei muita lancha, as lanchinhas voadeiras quando eu era criança e aí, minha filha, me criei lá. Aqui contamos os perrengues que já passamos no busão. Eu peguei ônibus lotado, levei acolcho no ônibus, passei tudo que todo mundo passa. E um acolcho, já se apaixonou por alguém? Nunca, dava cotovelada, empurrava. Tempos bons, foram tempos bons, muitos amigos, muita brincadeira, muitas risadas. A gente sempre andava junto ali na hora da escola, no segundo grau. Foi show. Eu acho que o transporte público precisa ser respeitado, as pessoas precisam ser enaltecidas. Eu acho que o Musa do Busão está aí para isso, para poder mostrar toda a beleza que tem circulando pela nossa cidade. Às vezes a gente, por causa da rapidez da vida, acaba não atentando para isso. É bacana a gente ver essa interação do dia a dia das pessoas no ônibus com o entretenimento. Eu acredito que as pessoas vão gostar bastante dessa aproximação cada vez maior, falar das suas vivências, daquilo que às vezes é um estresse, mas que depois eles acabam relevando e relaxando. O programa Fofoca da Musa, que vai ao ar aqui na Rádio Mais Brasil News Manaus, é uma extensão do reality Musa do Busão, que vai ao ar na TV Norte Amazonas. E olha só, todas as candidatas que forem eliminadas vão contar suas histórias ao vivo, aqui. As sete amazonenses representantes das empresas de ônibus do transporte coletivo de Manaus vão entrar em uma disputa para lá de divertida. E aqui no programa Fofoca da Musa, na Rádio Mais Brasil News Manaus, elas e outros convidados especiais vão contar as aventuras e perrengues vividos no transporte público. Hoje foi só estreia, aguarda que vem muita coisa boa aí e vai ser sorriso sempre, muita alegria, tudo para cima, viu? Então aproveita, já fica ligado com a gente. E dia 23 a gente também estreia na TV. Vocês também podem mandar no direct do programa, vocês podem mandar também no WhatsApp do programa. As histórias de vocês, os perrengues, as paixões, tudo que vocês já viveram dentro do busão. Eu já me apaixonei, já passei por perrengue, já passei por tanta coisa, mulher. Então quero ver de vocês também, que eu vou contar as minhas, mas também vou contar as de vocês para ficar mais babado, viu? Então eu estou muito feliz que essa estreia foi um sucesso. Muita gente comentando, muita gente participando. Gente, e os perrengues dos nossos apresentadores que participaram? Eu de verdade nunca imaginei que Márcia Lasmar, Cleito, você, Mariana Rocha, já passaram por isso. Então é incrível descobrir essas lindas histórias e também esses perrengues para o pessoal de Casa Ri, com certeza. E não esqueça, você também pode participar. O Fofoca da Musa vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Mais Brasil News Manaus 95.1, a partir de uma e meia da tarde. Não perca! Ela morreu de rino no dia seguinte, eu estava toda ferroada de aberto.